Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Sueli e sejam todos bem-vindos ao canal. E aí, que tal esse bolinho de batata recheado com carne mojita e mozzarella? Será que você resiste? Vamos ver como eu faço? Gente, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite, mas vocês podem estar usando o óleo também, se preferir. Gente, eu vou fazer o recheio com carne mojita, mas vocês podem estar fazendo com outros tipos de recheio. Presunto, calabresa também fica muito bom, frango. E com camarão também, viu? Sai um pouquinho mais caro, né? Porque o camarão é carinho, mas quem puder aí vale a pena fazer, né, cara? Sim, é uma delícia também, hein? Essa massa ficou macia, gostoso, derrete na boca. Sim. Oi gente, de falar oi pro povo, né? É, já começa assim falando, né? Falando, é um pouco falando, não fala nem um oi, né? A minha carne tá um pouquinho congelada, mas nada que vai atrapalhar. Daqui a pouquinho eu vou tampar a panela, que isso daqui já vai começar a desprender. Aí eu vou refogar ela só no azeite, aí depois eu vou colocar os temperinhos, tá bom? Vou colocar aqui umas gotinhas de vinagre, dois alhos, aqui uma cebola, a minha é uma cebola pequena. Gente, agora a gente vai colocar os temperinhos, tá? Aqui é colorau, uma colher de sopa, uma colher de café de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano e sal a gosto. Aqui é a metade de um pimentãozinho amarelo, mas sabe que pimentão é gosto, coloca o que quiser. A azeitona picadinha a gosto, colocar um pouco de salsinha e aqui cebolinha verde. Bom, eu vou desligar o fogo, nosso recheio já tá prontinho. Aí eu vou deixar agora ele no cantinho reservado esfriando. Aí a gente vai fazer a massa. E pra massa do salgadinho, eu tô cozinhando aqui 400 gramas de batata. Então, gente, aquela batata que eu mostrei pra vocês, eu cozinhei. Vou colocar aqui no liquidificador com mais 500 ml de água e um tablete de caldo de legumes. E a gente vai bater isso tudo, tá bom? Agora a gente vai refogar a cebola pro nosso caldo da massa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui nessa panela 80 gramas de margarina. Eu tô usando margarina com sal. Aqui eu tenho uma cebola, a gente vai refogar ela na margarina. Não deixa queimar, tá? Ó, só o ponto dela ficar transparente. Gente, agora eu vou colocar aqui as batatas que eu bati com 500 ml de água e com caldo de legumes. Ah, deixa eu lembrar vocês. Se vocês não tiver caldo de legumes em casa, pode colocar caldo de galinha, tá? Agora nesse caldo eu vou colocar 500 ml de leite. O fogo está baixo, é bom fazer no fogo baixo pra não queimar. Fica de uns 2 a 3 minutos a gente mexendo aqui. Por quê? Porque tem batata e a batata pode ir engrossando e ir grudando no fundo e queimar, né? Nosso caldo, a gente não quer isso. Ó, gente, quando chega esse ponto, ó, que começou a ferver, aí pra quem não tem habilidade ainda, desliga o fogo, pego 500 gramas de farinha de trigo peneirada, porque tem que ser peneirado, pra massa sair lisinha, não formar grunhos nenhum, tá? E aí a gente vai mexendo, misturando aqui, ó. Parece que vai dar errado, né, gente? Mas não vai, vocês vão ver. Ó, ainda tô com o fogo desligado, ó. Daqui a pouco eu ligo o fogo. Ó, a gente já desprendeu do fundo da panela, ó. Já cozinhou a massa, ó. Você vê que, ó, tá soltinha do fundo da panela, ó. Isso quer dizer o quê? Que a massa já tá prontinha. Vamos abrir com o rolo, pra facilitar nosso trabalho, né? Porque a gente não vai colocar a mão nessa massa quente, né? Depois que a gente espalhar bem a massa, aí a gente deixa ela esfriar, tá? Pra depois modelar os bolinhos. Ó, gente, agora a gente vai sovar a massa, ó. A gente faz assim, vem com ela assim, assim de novo, pelas pontas. Vamos sovar uns cinco minutinhos, tá bom? Contadinho no relógio, tá? Prontinho, gente. Massa sovadinha, ó. Lisinha, ó. Macia, ó. Tá vendo? Vocês cortam a massa assim, faz o rolinho e vai dividindo o tamanho dos bolinhos, né? Porque o tamanho dos bolinhos, quem dá é a gente, né? De 25 a 30, 50 centímetros. Ou a gente pega um pouco de massa assim, ó. Tá vendo? E o formato também, quem dá é a gente, né? Se é bolinha, se é tipo croquete, se é tipo coxinha, se é tipo quibe. A pessoa que vê o formato que quer, né, mãe? Sim. Aí, põe assim, ó. Mais pra cá, mais pra cá. Isso, agora sim. Tá vendo? Aí, a gente coloca o recheio, ó. Tá vendo? Até pra colocar um pouquinho mais, ó. A gente faz assim, ó. Ó. Assim. Aperta assim, pra certificar que tirou o ar. Aí, a gente dá o formato que a gente quer. Aí, gente, ó. Fiz bolinha. Tá vendo? Gente, eu vou intercalando. Um, se eu vou fazer queijo mussarela com carne molida. Outros, eu vou colocar só o queijinho, ó. Aí, a gente faz assim, ó. Tá vendo? Ó. Colocar até mais queijo aqui. Ó. Tá vendo? Aí, a gente fecha assim. Certifica que não ficou nenhum ar. Aí, a gente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já terminamos de enrolar. Eu fiz desse tamanho. Deu uns 38 bolinhos, né? Foi. Porque eu fiz, ó. Maiorzinho. Mas, se vocês fizerem menor, dá até uns 50 bolinhos. Tá bom? Agora, a gente vai empanar, tá bom? Gente, já comecei a empaná-los, ó. Tô passando na água e na farinha de rosca. Prefiro água, porque, pra mim, a água não altera o sabor do salgadinho. Prontinho, gente. Os bolinhos já tá todos empanadinho. Agora, eu vou colocar na geladeira por uma hora. Vamos colocar toalha, papel toalha. Toalha não, gente. Papel toalha. Papel toalha, isso mesmo. Pra quê? Pra não entrar umidade nos nossos bolinhos, ó. Tá? Não coloca na geladeira assim, sem proteção nenhuma, não. Ó. Vocês podem deixar de um dia pro outro, tá? Ele dura na geladeira sem fritar só três dias, gente. Vou passar isso, o filme, e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Aí, gente, prontinho, ó. Já embalei, ó. Pessoal, ó. Nossos bolinhos ficaram uma hora na geladeira, como eu disse, aquela hora. E uma dica. Pra saber quando o óleo já está quente, é quando ele começa a criar bolinhas no fundo da panela. Aqui não vai dar pra vocês verem, porque a panela tem desenho. Então, vamos colocar. E é melhor fritar esses bolinhos no óleo médio, né? No fogo médio. Vou até abaixar aqui no fogo médio. Ó. Não coloca tudo de uma vez, não. Vai fritando aos poucos. Pelo menos uns quatro, assim, ó. Pra não esfriar o óleo, tá? Gente, eu vou dar um bolinho pra Karen ir experimentando. Pega aí, Karen. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra fazer inveja pra vocês. Olha que delícia. Gente, vocês viram que eu fiz essa massa aqui com batata. Mas dá pra fazer com mandioquinha doce. Dá pra fazer com aquela mandioca. A mandioquinha, ela é meio carinha, né? Mais cara do que a batata. Aí, você pode juntar um pouco de batata e um pouco de mandioquinha. Gente, ficou uma delícia. Também. Gente, eu experimentei juntar de vinho. Macio, macio. Olha aí, ó. Pra fazer em festa junina pros filhos. Vou abrir aqui um bolinho pra vocês verem que delícia que ficou. Olha isso, gente. Bom, gente. Essa foi a receitinha da semana. Bolinho de batata recheado com muito sarela e carne moída. Espero que vocês gostem. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.